Chegou! Pacote da Luluca, Pet Poodle fofíssimo e o super carrão lindão na loja do PKXD. Decorei minha casa com os móveis da Luluca e transformei o meu Pet Poodle em montaria. Ah, e chegou a camiseta da Luluca por moedinhas do jogo. Oi galerinha, eu sou a Sophie e estou aqui no PKXD. Hoje está um pouquinho diferente. Troquei de cabelo, de look, de rosto, praticamente fiz uma plástica geral. Na verdade estou usando o novo pacote da Luluca que chegou no PKXD. O que vocês acharam? Mas antes de mostrar tudinho, inclusive a decoração da minha casa, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar a notificação para ser avisado quando tem coisas boas por aqui. A nova coleção da Luluca está bem diferente da outra. Nessa temos corações por toda parte. No fone de ouvido, na blusa, na saia e até no sandálio, gente. Mas claro que o pan da Luluca não ficou de fora. Temos ele na bolsa e a orelhinha de pano no fone de ouvido. Bem fofinho, né? Vou tirar a bolsa e o fone para vocês verem como fica assim. Eu gostei! O cabelo lembra muito dessa foto quando a Luluca tinha mesas rosas. Esse look completo da Luluca está por dinheiro real. Chegando também os móveis da sala. Você pode comprar o look e os móveis separados. Ou comprar o pacote que vem tudo e vale mais a pena, porque sai um pouco mais barato. E também chegou a camiseta da Luluca por moedas. Você pode comprar no inventário de camisas por 4 mil moedinhas do jogo. Aproveite! Bom, já mostrei o look. Agora vem para a minha casa que eu quero mostrar como usar os novos móveis junto com os móveis da outra coleção da Luluca. Escolhi a casa T de Tuluca. Brincadeirinha! Os móveis que chegaram são para a sala. Coloquei todos aqui, olha. Deixe o tapete super fofinho do Pandalu. Eu também usei na parede porque eu gostei muito e achei bem fofocinho. Como vem 10 itens de cada item do pacote, dá para espalhar pela casa toda. Coloquei também a poltona da Luluca que vem uma almofada do Pandalu. Esse item não pode abraçar. Mas quem tem o outro pacote da Luluca pode abraçar o pandinha. Vem também 10 mesinhas de centro com um L. Agora sim de Luluca. E vem esse hack com uma televisão que você pode tocar a imagem que está na tela. Qual imagem você mais gostou? Ah, olha aqui o que eu fiz com uma mesinha de centro. Virou decoração de parede. Vou fazer uma tour em alguns cantos dessa casa para vocês verem que podemos colocar esses itens não apenas na sala. Esse pôster de outro pacote da Luluca. Também bem fofo. Ah, mais um tapete aqui de novo. Olha, isso aqui é uma mesinha. Ou melhor, era, né? Nessa tarde eu fiz um lugar para cantar as músicas da Luluca. Quem conhece? Ei, me chama, amiga. Tô aqui pra você. Pode vir, Luluca. Se quiser ficar na minha casa, fique à vontade. Já que a mesa virou um palco. Mil e uma utilidades para esse item, né gente? Luluca, se vier na minha casa tem até um lugar para você gravar os seus vídeos, tá? Essa penteadeira também é de outro pacote. Tudo o que tem na casa de pandinha que não está nessa nova coleção são de outros pacotes da Luluca que eu acredito que possam voltar na loja em breve. No quarto também coloquei todos os itens novos. Quem gosta de ter vindo no quarto para assistir o YouTube, ó? Ah, essa cama da Luluca, por enquanto, é a única do PKXD que tem cobertor. Quem tem muito frio não pode ficar sem. E aí, o que acharam dessa casa cheia de pandinhas? Nessa temporada, a festa apareceu no universo bastante menino estiloso e badalada, né? Primeiro foram as Rainbow Rites. Agora é a Luluca. Ó, é um brilho e um flash em cada esquina. Pra falar em brilho, chegou na Laza o novo Pet Poodle. Ele custa 75 gemas. Mas se você quer deixar ele em montaria, precisa comprar três e evoluir todos no nível máximo para colocar na máquina do cientista. Olha como ele é fofo, bebê. Mas eu preciso evoluir esse e outros dois pets para deixar no nível máximo. Porque eu quero deixar ele cheiroso e brilhante igual esse pet que está aqui. E depois quero transformar em montaria. Bora lá! Poder da edição ativado. Ele está a um clique do nível máximo. Tantantantã! Uau! Ó, todo brilhosinho. Parece que acaba de sair do banho. Já evoluiu meus outros dois pudros e bora levar na máquina do cientista para transformar ele em montaria. Bateria é comum porque ele não tem tipos de misturas diferentes. Tum, tum, tum. Prontinho! Esse pet é cheio de charme e brilho. Prontíssimo para destilar na temporada fashion. E ainda combina com o novo look da Luluca e o super carro. Vocês não acham? Brilho não falta para esse super carro que finalmente chegou na loja. Ele custa dinheiro real. E você pode dar uma carona para a Luluca e ainda levar o seu pet lindo para destilar por todo o universo. Além disso, que tal correr o X de Race com ele? Não chama quase nada a atenção, né? E aí, bora passar uma corrida? Se você assistiu até aqui, escreve nos comentários a palavra brilho que eu vou dar no coraçãozinho.